E aí galera, beleza? JTN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom, galera. Dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Beauty Battle, tá? Então eu vou entrar aqui numa sala, tô aqui no servidor do InstMC, tá galera? O feedback do Beauty Battle tá muito bom, galera. E também o feedback do canal tá muito bom, galera. Tá como que tá sendo muito rápido, eu queria agradecer a todos vocês, tá? E é isso, galera. Já já saiu especial de 1K aí, tá? Então, vamos lá pra partida. Beleza, galera? Voltei aqui. O tema é Bob Esponja. Não vai dar pra mim usar a esponja porque a esponja aqui tem a textura do Lucky Block, tá galera? Então a gente vai ter que se virar, mano. Vou pegar aqui a marana. E galera, antes de começar esse vídeo eu pensei, vai que vem... Apareceu pra instalar a textura e eu deixei instalar, tá? E eu pensei, mas se vira o Bob Esponja pra mim fazer? E veio o Bob Esponja, mano. Cê é louco, bicho. E agora eu vou fazer preto... Peraí, vamos pegar... Lão preto, aqui eu vou fazer um bagulho bonito, mano. Branco, lã. Não precisa de lãzinha. Lã que é o principal, né? Pra gente fazer nossas construções. Vermelho também. Pra gente fazer a boca dele daqui, beleza. Juro, mano. Bob Esponja veio na minha mente, galera. Sério, eu não tô brincando. Juro, caraca, moleque. Eu faço ele assim ou ele vai pegar com amarelo? Acho que eu vou fazer ele assim, galera. Vai ficar bem mais parecido, né? Vai ficar bem mais parecidinho. Nossa, Bob Esponjinha. E galera, Bill Rivera tá dando um feedback muito bom. Como eu falei pra vocês, tá? Então, se vocês querem que eu traga mais aí, comenta, tá? Porque eu vou trazer bem mais aí. Que se vocês... Só é vocês quererem. Então, porque o canal é de vocês. Não é só o meu. É nosso, tá? Beleza, galera? Então, vamos pegar aqui... Ah, peraí. Tem uma parte branca aqui, né? Eu acho que é assim, velho. Nossa, ficou meio estranho aqui. Peraí. Vamos colocar vermelho aqui. Eu não lembro muito como é essa parte aqui do Bob Esponja. Tem isso aqui, velho? Acho que não tem. Eu acho que não. Não tem não, isso aqui. Agora é a outra parte, que é o resto do corpo dele, né? Eu vou fazer ele em pixel art, é assim mesmo. E vou fazer decorar aqui, como se fosse... Ah, assim... O mundo lá. Fenda do biquíni, eu acho, né? Se eu falar, a galera vai ver. Eu tô dizendo que a galera vai me zoar se eu errar, né? Mas, ela deve ser. É fenda do biquíni, sim. Vamos fazer aqui... Acho que já tá bom. Preciso de azul. Azul. Blanzinho azul, beleza. Vamos fazer os olhinhos do Bob Esponja. Bob Esponja. Calça quadrada. Ixi. Tem que fazer mais um bloco. Vamos fazer assim. Vamos colocar mais um bloquinho. Aqui. Beleza, galera. Esse não foi o problema, né? Que a gente tem tempo até demais hoje. Hoje a gente tá tranquila, suave na nave. Suave na nave. Vamos suave na nave. No meio, tá certo. Aqui, 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 aqui. Vamos fazer isso aqui agora. Agora eu vou colocar isso aqui. Vou deixar eles no oio, não. Vamos botar aqui. Pera aí, né? Agora assim. Deixa eu ver se ficou legal. É, ficou mais ou menos, né, galera? Ficou mais ou menos. Pera aí, o Bob Esponja tem o quê? Tem o que no Bob Esponja mesmo a orelha, né? Tem orelha? Tem. Nossa, quem não vai ter orelha? Meu Deus, meu Deus. Quem não vai ter orelhinhas? Vamos agora fazer aqui. Eu não vou fazer o bobo no Bob Esponja, não, galera. Senão vai ficar... Vai ser meio difícil, né? Vocês sabem aí que não é tão bom fazer uma boca, né? Como é que eu vou fazer uma boca do Bob Esponja? É uma esponja, né? Fazer o quê, né? Mas eu sou o Bob Esponja, mano. Eu sou o bichão. Vou fazer isso aqui. Eu vou fazer em 3D, galera. Pra não ficar uma coisa só, uma pixel art, velho, tá ligado? Então, nossa, que orelhão gigante, né? Caraca, mano. Não, vamos virar isso aqui. Só um lado mesmo. Assim. Aí, assim só. Caraca, fiz um negócio gigante. E mais orelha de que tamanho? Isso é louco, velho. Vamos fazer assim, assim. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Vamos lá. Falta um minuto. Caraca, mano. O tempo voou, né? Simplesmente. Não é porque faltava um tempão ainda. E agora o bicho já tá acabando. Vamos fazer o Gary também. Vamos tentar fazer o Gary, galera. Aquele lá, o caracolzinho do Bob Esponja, né? Vamos tentar. Vou tentar fazer, tá, galera? Vamos fazer aqui. Vamos fazer assim. Eu acho que tá certo as coisas do Bob Esponja. Eu tô falando que se eu errar, a galera vai me zoar tanto. Mas tanto que eu tô até vendo. Mas eu não vou errar. Eu acredito em mim, tá? Eu acredito. Eu acredito em mim. Ah, não. Tem os braços. Caraca, mano. Tem o braço ainda do Bob Esponja. Juro, eu tava esquecido. Simplesmente, velho. Caraca, mano. Nossa, agora tá estranho, mano. Ah, velho. Não vai dar tempo. Nossa, 40 segundos só. Nossa, que braço gigante também, né? Caraca. Assim, vamos fazer o Chubaba aí. Ele vai fazer o Bob Esponja feliz. Deixa eu ver, viu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Caraca. O braço maior do que o outro. Aqui. Um, dois, dois. Beleza. Vamos tentar pegar rosa. Preciso de rosa. Vamos pegar aqui o rosa. Fazer o Gell, né? O Gellzinho. Vamos fazer assim. O caracol, ok. Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Deixa eu quebrar, quebra, 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 quebra. Ah, velho. Ficam esses negócios aqui. Ficou estranho, né? Ah, eu ia fazer também uma linguinha, né? No nosso Bob Esponja. Mas não dá tempo. Aqui, ó, galera. Como eu falei. A textura do aqui bloqueava uma esponja, tá ligado? Aqui no servidor. Então, mas ficou legal. Ficou o rosto. Cadê o display? Ah, tá. Todo mundo aqui. Vou dar um mais ou menos, tá, cara? Gostei, tá, do seu. Mas esse um mais ou menos. Porque essa só foi o rosto. Se fizesse mais algumas coisinhas, ficava bem mais legal. Mas como só foi o rosto, vou dar um mais ou menos pra você. Beleza? Olha, esse ficou... Ficou das horas, mano. Ah, velho. Tinha meia. Eu esqueci da meia do Bob Esponja. Sério, velho. Na moral, atrapalhou tudo. Mais ou menos também pra você, tá? Caraca, velho. Eu esqueci de colocar aquela meiazinha dele e tal. Que é essa daqui. Mas ficou legal. Mais ou menos pra você. Aqui também tem a casinha do Bob Esponja. Eu já voltei, viu, galera. Tá abogado. Você viu? É meu pingo também tá uma meiazinha também. Simplesmente, né? Aí o meu voto foi pro outro cara já. Nossa, o cara já só faz merda, velho. Péssimo. Já vou dar um péssimo. Vou tirar a mão mais ou menos ali. Ah, velho. Tá muito bugado, velho. Eu tô voltando nas pessoas. Tava saindo os votos errados. Ah, é... Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Vamos. Ó, eu mais ou menos não vai. Galera, meu ping ficou uma bosta. Vocês perceberam, né? Vocês perceberam? Eu sei que vocês... Caraca, mano. Nossa. Péssimo, né, velho? Caraca, velho. Que negócio feio. Não, galera. Só se liga nisso aqui. Só se liga que Bob Esponja zoa. Na moral, velho. Na moral. Cara, vai aprender, tá? Pelo menos pegava no Google. Pra fazer pelo menos alguma coisa. Caraca, velho. Olha, esse ficou mais ou menos. Tá? Vou dar mais ou menos. É que não ficou tão legal, assim, velho. Isso aí. O meu também não ficou tão bom, não. Eu tenho certeza que o meu não ficou bom. Sério, velho. Na moral. O meu também foi assim. Eu esqueci de vários detalhes do Bob Esponja. Boca, esses negócios. Caraca, não. Também, né? Ruim porque você fez alguma coisa assim. É... Tu fez amarelo, tá? Parece no Simpsons. Alguma coisa do Simpsons. Não tá... Não tá Bob Esponja. Tá mais beleza, tá, cara? Vamos ver. Que é isso, velho? Péssimo pra ti, tá, cara? Caraca, mano. Que bicho feio. Não, isso aqui não é o Bob Esponja, não, mano. Caraca, velho. Que atividade essas pessoas têm? Nossa, cê é louco, velho. Parece que nunca assistiram o Bob Esponja na vida deles. Olha o nosso. Olha o nosso. Ah, mano. Ficou esse negócio aqui, velho. Mas vamos lá, galera. Ó, dá um incrível aí. Eu tô certeza que eu não vou ganhar isso, tá? Só tô pedindo. Ah, velho. Falta a meinha aqui. Falta o de dentão aqui, tá? Ficou muito feio, velho. Ficou parece num... Não sei lá o que ficou parecendo. Ah, velho. Eu fiquei em quinto lugar. Não, velho. Isso aqui ganhou. Não, isso aqui não foi. Isso aqui vão ganhar. Galera, isso aqui que ganhou. Não, sério. Aquilo ali ganhou. Não tem como, não. Caraca, velho. O servidor... O servidor... Não, cê tá de sacanagem com a minha cara. Desculpa bater minha mão no microfone, né, galera. Mas... E eu buguei agora, tá? Simplesmente. Porque toda vez que eu finalizar meu vídeo, eu fico bugado na velha. Mas beleza, galera. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Então, se você gostar, deixa o seu like. Não sei como aquele cara ganhou, tá? Mas... Bom. É nois, tá, galera? Então, deixa o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Rumo a 2K aí que o canal tá chegando, tá, galera? Então... Se inscreve aí se você for novo por aqui. E é isso, galera. Valeu. Falou. E... Fui!